O mar, o mar gosta de vilão, outras que é os vigarista, umas são brabá no morro, outras são brabá na pista O prazer dela sair, é o prazer dela beber, porque o prazer que ela quer dar, é o prazer de conhecer Puta, alguém pode dar dois tiros, dois de comando, dois tiros de fuzil, dois Isso é muito fácil, mulher gosta de status, de elogio carinhoso Cai pra favela pra sentar pros criminosos Vem dar um rolê com aquele que é bom de bolso Vem dar um rolê com aquele que é bom de bolso Cai pra favela pra sentar pros criminosos Cai pra favela pra sentar pros criminosos Cai pra favela pra sentar pros criminosos Vai sentando sem compromisso, sentando, sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É o DJ Thiago e MPC, é o terror da Brasilândia O mar, o mar gosta de vilão, outras que é os vigarista, umas são brabá no morro, outras são brabá na pista O prazer dela sair, é o prazer dela beber, porque o prazer que ela quer dar, é o prazer de conhecer Puta, alguém pode dar dois tiros, dois de comando, dois tiros de fuzil, dois Isso é muito fácil, mulher gosta de status, de elogio carinhoso Cai pra favela pra sentar pros criminosos Vem dá um rolê com aquele que é bom de bolso Vem dá um rolê com aquele que é bom de bolso Cai pra favela pra sentar pros criminosos Cai pra favela pra sentar pros criminosos Vai pra favela pra sentar pros criminosos Vai sentando sem compromisso Sentando, sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É o DJ Tiago e MPC É o terror da Brasilândia Aê Funkiano Tube Já esquecendo a vinheta hein, vagabundo